Pela fé eu contempo o homem de branco no meio do tempo Com o olhar de amor, com o olhar de Senhor, me atraindo pra si Pela fé eu contempo o homem do tempo passeando E o seu esplendor com o brilho de amor envolvendo a mim O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Você crê nisso? Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Está perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o teu prão, meus olhos calados O Deus Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus O homem de branco está passeando nesse lugar, nessa noite E se você está sentindo a sua presença, comece por um cara aí Porque Ele chegou nesse lugar, Ele é o dono da festa, aleluia Está bem ao teu lado, ouvindo o teu prão, porque choras calado Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Em teu lado, ouvindo o teu prão, porque choras calado Poderoso Ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Tchau.